A chave para a vitória foi a concentração que não teve no jogo passado. A gente ganhou muito focado hoje para vencer, vencer bem, para nos dar moral para o próximo jogo, para o jogo da classificação. Eu acho que a gente fez de duas vitórias para classificar, essa foi hoje. A gente sabe que jogar amanhã com o time da casa é um time muito difícil de jogar aqui, mas o nosso time é muito forte e a gente ganha a classificação. Vamos jogar com tudo para classificar. Acho que é justamente para a gente entrar mais focado, entrar mais concentrado na partida, entrar para fazer a parte tática mais bem feita, saber o melhor posicionamento para chutar e na defesa ter um pouco mais de atenção. Senti muito bem, hoje tive outra função, como o Nezinho estava jogando, tinha a função de armar a equipe, então tive a função de fazer a equipe jogar. Eu acho que, pelo um pouco da deficiência da parte defensiva do time da Venezuela, acho que a gente fez um bom ataque, fez um bom jogo hoje, merecida vitória.